Marcelo Mendes, anuncie, por favor. Nelson Machado! Kiko! Kiko! Vai pra minha cara? Não, não, não. Você não vai subir a minha cara. Você não vai com a minha cara. Você só faz a boca, vai. Você não vai com a minha cara. A rigor. Kiko! É Kiko! É Kiko! Vamos comparar... Vou comparar? Vamos comparar como é o bordão no original e como é aqui no Brasil. Por exemplo, isso que você acabou de fazer, gentalha, gentalha, no México não é. Aqui é a palavra. Não, no México era... Era outra palavra. Outra palavra. Cambiava a palavra. E o timbre de voz. Sim. Tchusma, tchusma, tchusma. E aqui, gentalha, gentalha. Aqui. Eu tinha que seguir, eu tinha que seguir, não só a palavra, como essa coisa... Gentalha, gentalha. O choro do Kiko teve alguma diferença quando você fazia? Claro que tem. Sempre tem uma diferença, né? O corpo dele é outro, a garganta é outra, a bochecha é outra, né? Principalmente a bochecha. Como era na versão nacional o choro no Brasil? Aqui é... Mamãe é muito parecida, né? Mamãe! No México? Mamãe! Mãe ou má? Mãe. Agora, diz que sim, diz que sim, não. Diz que vai entregar isso pra mim, anda. Diz que sim, não custa, não sei já, sim, só um pouquinho anda, sim? Ah, dica, sim, gente, que não se é comando, dica, sim, anda, sim?